Música Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados E aí galera, Jefferson Xavier aqui com mais um jogo Pika pra vocês Hoje eu vou mostrar aqui os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Vou mostrar a história aqui, as sagas e vou começar pela primeira saga aqui Vocês vão vendo aqui qual que eu vou começar e vamos lá galera, vamos começar aqui Partiu galera Cara, você é uma lenda viva Agora, selecione qual batalha você gostaria de lembrar A grande batalha começou a partir daqui Você não pode perder Tenho certeza disso A batalha pelo santuário acaba de começar Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna Atravesse as doze casas dos Cavaleiros de Ouro Rápido, Cavaleiros de Atena Então galera, nessa saga aqui a gente vai escolhendo os capítulos aqui que a gente vai jogar E vamos progredindo aqui, tentando chegar o mais longe possível, vamos lá A única maneira de chegar a sala do Grande Mestre É passar pelas doze casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro Seiya e seus amigos avançam, avistando o relógio de fogo que mostra quanto tempo ainda resta A primeira casa que lhes devem atravessar é a Casa de Ares Mu, o Cavaleiro de Ouro de Ares, é um restaurador de armaduras que os ajudou no passado Ah é, essa é a Casa de Ares Não é à toa que o Cavaleiro de Ouro de Ares protege esse lugar Por favor Mu, a Saori está correndo perigo agora Precisamos chegar até o Grande Mestre em doze horas Desculpe, mas nós precisamos nos apressar Esperem um pouco Suas armaduras estão precisando de reparos Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado Fiquem aqui na Casa de Ares, até que possam enfrentá-los com força total Seiya, deixe o Mestre Mu consertar sua armadura Tá certo, eu agradeço Mu, muito obrigado Mu, me desculpe, eu sinto muito A Chama de Ares apagou Já perdemos uma hora inteira Precisamos seguir Eu já terminei Kiki, eu quero ver essa armadura Tá bom, Sr. Mu Nossa, minha armadura está cheia de vida É como se eu pudesse ouvi-la respirando Agora já estamos prontos Obrigado, Mu Mu, Kiki Preparem-se para nos ver lutando Tomem cuidado Os Cavaleiros de Ouro São bem mais fortes do que vocês imaginam Vocês se perguntam De onde vem essa força? Ela vem da essência do cosmo poderoso deles A essência do cosmo? Sim, a forma máxima do cosmo Algo além dos seis sentidos Que todos possuem É chamado de O Sétimo Sentido Vocês devem ir agora Lembrem-se de uma coisa O poder de um cavaleiro não vem da sua armadura Aprenda isso O cosmo sempre vai decidir o destino da batalha Quem conseguir elevar mais seu cosmo vencerá Vamos aqui para o próximo capítulo Enfrentar o Aldebaran de Touro Vamos lá galera Partiu A segunda casa a ser percorrida é a de Touro Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro Com a maior força física É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro Ele acabou com o Shiryu e com os outros Sem esforço Ousam chegar a casa de Touro lutando pelo santuário? Lhes darei uma lição Ou não me chama Aldebaran de Touro Vai lutar sim Aldebaran Não vai tentar nada Aldebaran Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze Você não está nem perto De ser forte o bastante para me enfrentar Como pode que for ser essa Mas ele deve ser É o terrível Touro de Ouro Então galera Nós vamos para a nossa primeira luta Nós vamos enfrentar o Aldebaran de Touro Ele é o nosso primeiro adversário aqui Para a gente continuar Começar a nossa história né E é isso aí Vamos lá Vamos ver como que vai prosseguir isso aí E a gente continua por aí Vambora Tanta força Ele é mesmo Um Touro Dourado Prepare-se Você vai enfrentar Aldebaran de Touro Lutem Eu posso muito bem derrotar vocês Eu já disse Vocês não vão passar por Touro O que está acontecendo? Ele nem está em postura de luta É só isso Os braços estão cruzados Mas já está em posição de ataque É como a técnica de um samurai Seu Cavaleiro de Bronze convencido Que foi? Está preocupado? Aldebaran É só isso Meteoro É só isso Cometa Dizendo Meteoro Dizendo Toma isso Dizendo Toma isso Ai Fai Queime! Queime, corpo! Queime, corpo! Queime, corpo! Queime, corpo! Meteoro! Deve a caixa! Queiro! Vencedor! Não me subestime, só porque sou um cavaleiro de bronze. Nada mal, né? Não imaginei que os cavaleiros de ouro fossem tão mais fortes do que a gente. Como faço para derrotar esse Aldebaran? Faça a espada sair. Quando a espada sai da bainha, ela perde força. A espada morre. Perde a utilidade. A única maneira de deter o grande chifre é conseguir bloquear o seu puio. Como se bloqueia uma espada ainda embainhada. Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu desvendar o meu golpe? Então agora, tente bloquear o meu punho. Veja como vou bloqueá-lo. Com o meu meteoro! Não acredito. O punho de ceia realizou um Big Bang. É isso, Aldebaran! Acabo de bloquear o seu punho! Prepare-se! Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro! Seu tolo! É isso aí, galera. Nós vamos para a nossa segunda luta com a Aldebaran de Touro. Essa vai ser para decidir e a gente conseguir passar da casa de touro e ir para a próxima casa. Beleza? Vamos lá, galera. Eu vou quebrar esses... chifres de ouro! Vem a ceia! Eu vou enterrar você! Lutem! Você disse que vai tirar um dos meus chifres dourados? Seria um milagre se você conseguisse. Se fizer isso mesmo, eu admito a minha derrota. Já sei como vencer! Aldebaran! Seia! Você rompeu a minha postura de luta. Tá, mas e daí? Droga! Meteoro! Deveja-a-tua! É só isso? Cometa! Deveja-tua! Impossível! A perda repentina de todos os seus sentidos realmente expandiu seu cósmico. Toma isso! Deveja-a-tua! Aaaaaaah! Será que sempre atingiu o cósmico máximo e está aos poucos despertando seu sétimo sentido? Game! Game, cosmo! Meteoro! Deveja-a-tua! Deveja-a-tua! K.O. Vencedor! Esse é o poder de um cavaleiro de ouro. Esse é meu verdadeiro poder! K.O. 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 O cosmo de Seiya está se expandindo. Ele cresce enquanto Seiya é golpeado e derrubado. Não pode ser. Se continuar crescendo assim, ele pode se tornar mais poderoso do que todos os cavaleiros de ouro. K.O. O quê? O cosmo de Seiya sumiu! Está aqui, Aldebaran! Como prometi, vou pegar esse chifre! O quê? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei! Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro! E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega, Seiya. Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro. Meus parabéns. Pode ir, Seiya. Pode passar pela casa de touro. Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente. Não subestime os cavaleiros de ouro! Eu sei! Aprendi sobre isso! Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro! É isso aí, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, que tenham curtido a série aí do Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. E quem gostou, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Dá um like, compartilha, favorita o vídeo aí pra me ajudar. E é isso aí, galera! Eu volto com a próxima parte aí, se vocês pedirem, se vocês quiserem, lógico. E vou ficando por aqui. Beleza? Valeu! Fui! Abraço! Até a próxima! Valeu!